E os olhares agora se voltam para a próxima semana, quando o STF voltará a se reunir para discutir outros entendimentos dos ministros sobre o tema. Entre os principais pontos, uma possível indenização da União a produtores rurais que adquiriram terras indígenas regularmente. Além disso, temos as pautas que também tratam de demarcações em andamento no Congresso Nacional. E quem já está conectado com a gente lá em Brasília para agregar mais informações e análises sobre esse assunto é o repórter Marcelo Dias. Vamos lá para Brasília então. Bom, Marcelo, a gente já trouxe um pouco das repercussões aí das entidades, né? O que mais aconteceu nas últimas horas para atualizar essas informações sobre a questão do marco temporal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem aqui no RN. Olha, nas últimas horas o que a gente tem percebido aqui é um movimento das organizações e associações ligadas ao agronegócio para realmente rebater essa situação que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal. A gente tem, por exemplo, movimentos da ProSoja, Abra Milho e também outras instituições como a Federação da Agricultura e Pecuária de Brasília que pretendem entrar aí com representações aí com relação ao que está acontecendo no STF. Mas a grande questão também é a volta aí desse projeto de lei que vai ser debatido na próxima quarta-feira aqui no Senado. Então essas instituições já estão se mobilizando, já estão se pronunciando com relação a essa questão e a preocupação principal, né, Petri, que é com relação às indenizações. Ainda há muita dúvida nessa questão jurídica de como esses produtores que fizeram benfeitorias nessas áreas serão indenizadas e até aquela questão da dúvida do que é uma área da União, do que é uma área de preservação ambiental, do que é uma área de reserva indígena, tudo isso está em questão também. E é isso que a gente precisa entender e é isso que as instituições estão questionando com relação a esse julgamento que ocorreu aí no STF. Agora, a gente já tem alguma posição do governo, uma posição oficial sobre essa decisão do STF. Aliás, o presidente Lula, quando foi sabatinado por nós aqui, né, Daúde? Você, inclusive, fez a pergunta a ele sobre o marco temporal. Ele falou, você perguntou, os índios precisam de mais terra ou precisam de cidadania? Ele respondeu, se manter, para manter a cultura, eles precisam de mais terra. Por que que vocês acham que 14% do território nacional para índio é pouco? Se eles já tiveram tudo. Foi essa a resposta que o presidente Lula deu quando foi sabatinado. Você pode, inclusive, resgatar essa entrevista no nosso YouTube do Canal Rural. Está lá, completa essa entrevista. Alguém do governo se manifestou oficialmente sobre essa decisão de ontem do STF, Marcelo? Ô, Petri, apenas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se manifestou, mas através de um stories da própria rede social dele. Aliás, uma manifestação muito tímida, porque até agora a gente não viu aí por parte do governo federal, nem pelo presidente Lula e nem mesmo pelo ministro Carlos Fávaro, uma manifestação oficial mesmo, entrando no assunto, conversando com os produtores, dando uma posição mais própria por parte do governo. Essa manifestação que a gente viu no stories aí é muito tímida e ainda não convence muito os produtores, não, apesar dele ter se colocado aí a favor. Ainda é muito tímida. Olha só o que ele disse aí nos stories durante um evento que ele participou hoje. Eu entendo que é importante ter, de conhecer o direito dos indígenas, mas não pode ser em detrimento dos produtores, aqueles que têm a sua propriedade, a sua escritura, os seus negócios firmados há tantos anos. Então, tem que ter um meio termo, um equilíbrio para que não possa dar insegurança no campo.